Onde as minhas mãos Leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora Te dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Eu te amo 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 Eu te amo